E o tempo ficou assim, chuva e muito vento. Mas mesmo com o clima ruim, os visitantes não deixaram de ir ao cemitério de Moarama. A tradicional missa foi realizada na Capela Mortuária da Acesf. As pessoas foram orar pelos entes queridos e visitar os túmulos. Esta família veio prestar homenagens para aqueles que já se foram. Alguns visitantes vieram de outras cidades, como é o caso de Paulo César, que mora em Perobal. Ele diz que todo ano vem visitar o túmulo dos parentes. Nós chegamos aqui e ainda não tinha iniciada essa chuva. Mas a gente tem aqui nossos parentes, meu pai, minha mãe, irmãos, muitos amigos. Então a gente faz esse sacrifício. A chuva vem acalmar um pouquinho também, que geralmente dia de finado é um calor enorme. E hoje está bem fresquinho, está saudável para a gente poder visitar nossos antes queridos. E nós viemos de Perobal mesmo embaixo de chuva. Não teve problema com a chuva não? Sempre vem fazer essa homenagem? Sim, é um ano que a gente passa assim, né? E quando chega nesse dia 2 de novembro é um dia especial para aqueles que perderam os seus entes queridos, né? Fazer as visitas. E nós fizemos todo esse sacrifício. Viemos de Perobal embaixo de chuva. Chegamos aqui ainda. Aqui não estava chovendo, graças a Deus. Mas assim que entramos ao cemitério, já começou a chuva, tivemos que retornar. E agora vamos entrar novamente para visitar nossos parentes. A queima de velas abaixo da cruz não foi possível por causa da chuva. Mas algumas pessoas acenderam velas nos túmulos. E com a imagem da cruz, refletimos que a saudade daquela pessoa que partiu é a prova que o sentimento liga o amor existente, mesmo à distância entre as dimensões que vivemos.